Eu Tentei Resistir Mas ela olhou para mim E eu já não escondi mais Sei, decoro os teus traços O vestido que te trazes Nem sabes o que me faz Se eu, se eu tentar Será que tu vais notar que eu estou assim? À espera de ti Se eu, se eu tentar Será que tu vais notar que eu estou assim? À espera de ti Não conto a ninguém Não, 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 não Se quiseres ser credo, guardo para mim Guarda-te para mim Não conto a ninguém Não, não, não Eu Tentei Resistir Mas ela olhou para mim E eu já não escondi mais Sei, decoro os teus traços O vestido que te trazes Nem sabes o que me faz Se eu, se eu tentar Segrede過, guardo para mim Guarda-te para mim Não conto a ninguém Não, 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 não Se quiseres ser credo, guardo para mim Guarda-te para mim Aqui, junto de ti Não há dúvida para mim Que tu és quem quero mais Te és calor no aliar Eu te enganço pra te dar Deixa-me te conquistar Se eu, se eu tentar será que tu Vais notar que eu estou assim A espera de ti Se eu, se eu tentar será que tu Vais notar que eu estou assim A espera de ti Não conto a ninguém Não, 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 não Se quiseres segredo aguardo pra mim Guarda-te para mim Não conto a ninguém Não, 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 não Se quiseres segredo aguardo pra mim Guarda-te para mim É segredo, eu prometo Não tenhas medo, não, não, não É segredo, eu prometo O que há entre nós não vai sair daqui Não, não conto a ninguém Não, 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 não Se quiseres segredo aguardo pra mim Guarda-te para mim Não conto a ninguém Não, 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 não Se quiseres segredo aguardo pra mim Guarda-te para mim Darum, 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 darum.